Atenção General Carneiro e região, vem aí a maior festa de todos os tempos, Festival Cultural 2021, dia 2 de dezembro, Super Show com Nayara Azevedo. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite. Dia 3, César e Paulinho. Este parava pesado. E dia 4, Bruno e Barreto. Haverá ainda atrações regionais e culturais. Entrada gratuita mediante apresentação do cartão de vacina em dias. Festival Cultural 2021. Olha, passando aqui por Barra do Garça, encontrei o Marcelo Aquino, gestor de General Carneiro, que vai fazer o convite reforçar, porque inicia-se este final de semana, uma das grandes festas esperadas ali na cidade de General Carneiro, né Marcelo? Olá, Zé. Bom dia, telespectadores. Com imenso prazer, quero convidar população de Barra do Garça, Pontal, Araguaiana e toda a região, Torichorel, Nova Chavantina, os municípios e cinco vizinhos, vão participar do Festival Cultural em General Carneiro, que se dá o início no dia 2 com Nayara Azevedo, dia 3 César e Paulinho, e no dia 4, encerrando com Bruno e Barreto. Esteja convidado, vamos participar desse grande evento, passamos aí por uma grande pandemia e hoje vamos festejar, né? Pra esquecer um pouco da tristeza, muitas famílias perderam muitas pessoas especiais, importantes nessa vida, na vida, né? Mas hoje venho aqui convidar vocês, vamos fazer parte dessa festa. E uma, né Marcelo, eu fiquei sabendo aí, segundo as informações, que General Carneiro se destacou no estado de Mato Grosso como a cidade que mais vacinou, mais cuidou da população sobre essa pandemia, né? É, estivemos em primeiro, segundo, terceiro, durante muito tempo, mas na soma das vacinas aí, no final, pra poder premiar, eles colocaram abaixo de 4 mil habitantes, acima de 5 mil habitantes, foi aonde que nós entramos acima de 5 mil habitantes e perdemos devido ao número de idose. Ah, tá certo. Quero aí, então, agradecer você, falando isso, quero mandar um grande abraço pra Ana Flávia, né? A primeira dama ali do General Carneiro, que vem fazendo um trabalho sensacional aí, a sociedade, a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores também está, um apoio também ali contigo? É, Zé, igual eu sempre falo em todas as entrevistas que dou, General Carneiro tem sobressaído muito devido ao apoio da Câmara de Vereadores, nós temos 7 vereadores da base que dão sustentabilidade, que nos dá força, nos dá liberdade pra buscar recursos, e sabemos que serão aprovados devido a esses 7 vereadores da base. E temos um corpo técnico, né, administrativamente, muito importante, General Carneiro tem um quadro de secretário muito importante, todos os funcionários. Eu digo que a maior riqueza do município começa-se pela Câmara de Vereadores e vindos os secretariados e seus funcionários. Então, o General Carneiro está sobressaindo devidamente a esse apoio desses três comandos, sendo secretários, Câmara de Vereadores e funcionários. Tá aí, eu quero mandar um grande abraço também ao seu secretário de gabinete, né, que faz um excelente trabalho, cara atuante, eu nunca vi dessa forma, um cara que você deixa tudo nas mãos dele, e o Claudemiro, ele vai atrás, busca, entrega tudo prontinho, e ele tem o maior prazer ali na cidade de General Carneiro, que ele faz com muita dedicação. Bom, como você mesmo diz, né, todo o seu secretariado, quero parabenizar você, toda a equipe, especial à cidade de General Carneiro, e aguarde aí o JP, que nós vamos registrar essa festa sensacional. Obrigado, Marcelo, tudo de bom pra você. Obrigado, JP, até dia 2. Um abraço. Valeu, gente, é nós que filmam, vocês que assistem. Fique ligado, que tem muito mais.